Eu recomendo A Origem de Javé e a boa notícia é que se você adquirir o curso Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, deuses e deusas da Bíblia, até 29 de janeiro, você está concorrendo. Dia 29 de janeiro eu estou aqui em live fazendo sorteio e este livro vai ser sorteado dentre todos os que adquirirem o curso Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia. O livro é A Origem de Javé, o Deus de Israel e seu nome, está aqui bonitinho para vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto